Mas olha, o Brasil alcançou ontem a marca de 5 milhões de casos prováveis de dengue em 2024. E aqui no Piauí tivemos a perda da pediatra Laysa Lira e seu filho Rafael Lira, de 5 anos. E para saber mais sobre essa alta nos casos de dengue, no quadro Saúde e Vida, desta terça-feira, a gente vem trazendo um profissional para trazer mais detalhes. Pode voltar aí, Pardal, para a gente, né? A gente está recebendo o nosso convidado aqui, que é o José Felipe Pinheiro, analista clínico, que vem falar aí, ele é do Laboratório Central de Saúde Pública do Piauí, que é o Lassen, para quem não conhece. José Felipe Pinheiro, boa tarde, seja bem-vindo ao Pode Entrar. E as notícias que a gente vê nos portais, nos jornais, enfim, nos noticiários de um modo geral, é o alerta aí contra a dengue, não é isso? É isso, Mônica. A gente atingiu ontem a marca de 5 milhões de casos. Eu só passo essa florzinha aqui para acabar... Pode ir falando. A marca de 5 milhões de casos no Brasil, com destaque mais para a região sul, mas o Piauí se destaca pelo acometimento anual entre os meses de março a junho, a incidência maior de casos aqui no Estado. A gente fica sempre enfatizando a questão de não deixar a água parada, a água acumulada, principalmente por decorrência das chuvas, né? Mas aí, qual é a principal causa do aumento recente dos casos de dengue? A gente primeiro tem que as medidas iniciais são o combate à água parada, seja ela limpa, seja ela água suja. Ela é o criadouro para o mosquito, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. As principais causas são o aumento das chuvas, a manutenção dessas águas paradas e, consequentemente, o aumento do caso e o contato do vetor com a população. E aí, como a mudança climática pode estar contribuindo, dessa forma, para a proliferação da dengue, já que a gente pode estar se precavendo, além dessa forma, também com outros cuidados essenciais? A população tem que combater, inicialmente, o criadouro, o local de depósito do mosquito, mas, principalmente, também se redobrar o cuidado com a aplicação de repelentes, manutenção das telas nas residências e, também, o combate, principalmente, ao vetor. E a questão das principais estratégias de prevenção, além dessas, a gente tem aí, com relação à proliferação do mosquito, é as pessoas estarem passando o carro fumacê, que a gente já sabe que é um serviço que é público, né? E que acaba circulando, também, até nos condomínios, que devem entrar em contato, se ainda não entraram, para poder estabelecer a visita do carro fumacê, além, também, de outros cuidados, né? A população, em geral, ou as medidas de saúde pública que o governo tem tomado, elas são extremamente eficazes para esse momento. Elas trazem um combate ao mosquito de forma efetiva, seja com o carro fumacê, seja com a aplicação de repelentes, seja com o combate aos criadores, seja nossas visitas em casa, através do agente comunitário de saúde... Que, às vezes, as pessoas não querem abrir as portas. Vale ressaltar que tem gente que se faz, realmente, de doido, e diz, eu não vou abrir, eu não tenho interesse, e é pura ignorância, até, né? O agente comunitário de saúde, como também o agente de endemias, são instrumentos de saúde pública extremamente importantes para esse processo de combate às endemias, que são emergentes, né? Então, reforçar para a população o quanto é importante receber esse profissional, também, acatar as orientações que esse profissional repassa para a população, e redobrar os cuidados durante esse período, principalmente dos meses de maio, dos meses de março, de fevereiro a junho. E qual é o papel da vacinação aí do combate ao aumento de casos de dengue? Eu via hoje, inclusive, no grupo do condomínio, também, já as pessoas se preocupando, né? Procurando como acessar os sites para poder agendar aí a vacinação, inclusive, de crianças, principalmente idosos. A ampliação da vacinação é um caráter extremamente importante. Antes de falar da vacinação, eu queria falar da rede de diagnóstico. É extremamente importante que a gente tenha uma rede de diagnóstico estruturada para que a gente possa saber onde, de fato, estão acontecendo os casos de dengue. É através dessa identificação de pacientes, de populações onde acontecem esses casos, que a gente pode identificar e aí começar a iniciar um processo de combate ao mosquito. E aí, com isso, ampliar as medidas de contenção, né? Então, a gente coloca como essa vacinação, né? Hoje está sendo ofertada no público de 10 a 14 anos a vacina da dengue pela Fundação Municipal de Saúde, excelente estratégia do governo federal, da Secretaria de Saúde do Estado e da Fundação Municipal de Saúde na ampliação da vacinação para essa população. É isso. E a gente vai deixar a produção muito em breve aí no nosso Instagram, também as informações, né? Sobre as vacinas, né? E a gente vai deixar já já para vocês até o término da entrevista. Você vai acessar o PGM, pode entrar no Instagram, que nós vamos deixar disponível para vocês as informações sobre a vacinação de um modo geral. E a gente tem participação popular, vamos conferir aí a primeira dúvida no ar dos nossos telespectadores. A Ludmila Guedes, do bairro Santa Lia. Boa tarde, maravilhosa. Queria saber se o aumento dos casos de dengue está afetando igualmente todas as regiões do Estado. Bastante válida a pergunta. A gente teve um aumento de casos, principalmente na região sul do Estado, na região de Bom Jesus, né? Muito detrimento às mudanças climáticas que acontecem naquela região, mas prontamente a Secretaria de Saúde do Estado redobrou, juntamente com o COSEMES, o Laboratório Central, né? E a própria Prefeitura da cidade redobraram os cuidados e a ampliação da carga de vacinação no município. Então, isso foi extremamente importante. Aquela região, inicialmente, teve um aumento de casos, em seguida pode-se ter como os maiores aumentos na cidade de Terezinha. Vamos para mais uma participação aqui dos nossos telespectadores ligados. Não pode entrar. Jesulina Gomes, do bairro Acarapia. A pergunta dela é... Boa tarde, linda. Eu quero saber quais as medidas podemos usar, tanto em casa como em sociedade, para combater o aumento dos casos de dengue. O Jesulina até enfatizou no início aqui da nossa entrevista. Vamos deixar até salvo no nosso canal no YouTube, também no nosso Instagram, né? Mas a gente gostaria de reforçar mais uma vez para agradecer aí a sua disponibilidade. A gente está esclarecendo para a nossa população, né? Algo tão importante, não só hoje, né? Como sempre. Jesulina, as principais medidas, as principais ações que a gente tem condicionado para a população é que a população faça o combate ao local criador, ao depósito de água parada, seja ela limpa, seja ela suja, principalmente nas plantas ao redor das casas, né? É evitar o período do crepuscular, onde a quantidade ou a proliferação de insetos é maior, assim como também a utilização de repelentes, né? Que condiciona uma redução dessa carga para a população. E a gente vai agora com a dica sobre os cuidados com alerta, na verdade, aos sintomas, né? A gente vai entender agora e também até a questão da medicação, que a gente sabe que algumas medicações, não é para ninguém, de fato, estar em casa se automedicando, né? Vamos falar aí dos sintomas primeiramente. Olha aí, febre alta, né? Ela tem que estar equivalente. Os principais sintomas, né, que são identificados pela população, a febre alta, a dor de cabeça, a dor nos olhos, a náusea, o vômito, a mancha nas peles, que a gente é o extravasamento vascular, que também é identificado, né? Diante desses principais sintomas, né, a gente recomenda que a população procure o profissional médio, procure o profissional médico e aí, diante do profissional médico, ele faça o diagnóstico, né? Para poder esclarecer realmente a sintomatologia e a confirmação da doença. A confirmação da doença, pelo fato da dengue se assemelhar, né, a diversas outras arboviroses, né, a gente condiciona que esse diagnóstico, ele é clínico, mas também ele é laboratorial. Todo caso de dengue, ele precisa ser confirmado laboratorialmente, né? Hoje quem faz esse diagnóstico confirmatório é o Laboratório Central de Saúde Pública. Então as amostras, após a coleta, a triagem inicial, eles são encaminhados para lá para poder ter essa confirmação diagnóstica. Então é ressaltar que esses principais sinais... E a dona no abdômen também, muito forte, né? A dona no abdômen, ela é característica principalmente dessa nova linhagem, dessa linhagem inserida novamente no nosso país, que é o vírus dengue do tipo 3, né, que ao ser exposto por uma carga viral ou por uma descarga imunológica, ele provoca um extravasamento vascular, né? Esse extravasamento vascular acaba... O intertício vascular acaba saindo e aí acaba aumentando as dores abdominais. Então vamos ficar alerta todos, né? Cuidado redobrado, como ele bem enfatizou. E eu quero agradecer mais uma vez a você, José Felipe Pinheiro, analista clínico, que veio para falar aí sobre todos os cuidados, sintomas, né? Precauções com relação ao combate à dengue. Sucesso, né? Volte sempre com boas notícias, né? Tomara que os casos acabem de vez, na verdade. Mônica, obrigado pelo espaço. É sempre importante a gente estar trazendo à população as informações sobre como está o contexto de saúde pública em relação a essa tão importante doença que todos os anos ela acontece no nosso estado, né? O nosso estado é endêmico para essa patologia. E a gente tem que redobrar os nossos cuidados, principalmente nesse período. Então a gente alerta a população, coloca os serviços de saúde, tanto a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde do Estado, disponíveis para o combate a essa endemia. É isso aí mais uma vez. Muito obrigada.